Pra mim, um artista é uma pessoa que dá um jeito. Ele dá um jeito nas coisas, entendeu? Tipo, o que é uma gambiarra? Que é um T desse aqui, uma luz que você enfia. O que é uma gambiarra? De certa forma, é uma arte, né? A galera fala, é uma arte. Tinha um problema pra ter resolvido e alguém foi lá. Você resolveu, você deu um jeito nisso, entendeu? Pra mim, tudo que você dá um jeito é arte, tá ligado? Quando você... Eu tenho um exemplo que é geralmente, tipo, as pessoas fazem você desacreditar de acreditar em qualquer coisa, de ter fé, de acreditar em você. As pessoas fazem desde criança. Quando você é criança, às vezes você tenta dar um jeito, escapar, você tenta ser criativo, tenta ser artista, escapar de alguma situação ruim e as pessoas cortam a sua criatividade. É, porque eu sempre te puxando pra baixo. Tipo, quando você... Pô, você é ruim em matemática, pra caralho, você é muito ruim em matemática. Você faz a prova aqui em matemática, você fala, caralho, eu não... Meu irmão, não consigo fazer essa conta, meu irmão. Caralho, eu fiz a conta aqui, a alternativa A é 1, alternativa B é 2, alternativa C é 3 e a minha resposta deu 14,75. Tá muito... Não tem nada a ver, será que eu sou tão jumento, imbecil, assim, que eu não sei? Aí você, caralho, você vai... Vou no bambu, vou marcando, vai marcando, vou marcando. Na última, você tenta dar a cartada final, que é a cartada do artista. Você tenta fazer sua gambiarra, você tenta dar um jeito, você bota assim, essa aqui eu também não sei. Você terminou com a piada. Exatamente. É, pra poder a professora... Pelo menos dar uma risada. Exatamente. Alguma coisa, é a possibilidade, a gente tá querendo só espremer pra ver se... A gente consegue fazer alguma coisa, porque, porra, nós somos burros, a gente já viu que a gente não sabe fazer. Olha o nome dessa inteligência limitada, cara, eu assumo. Limitada, a gente não sabe. E aí, tipo, em vez da pessoa olhar praquilo ali e falar assim, olha, rapaz, ele foi engraçadinho, olha como ele é gaiatinho, vamos botar ele na aula de artes pra fazer uma papagaiada, pra galera fazer? Não, a galera... Liga pro seu pai, tá ligado? Leva uma surra quando chega em casa. Então, o que é que você aprende? Você aprende que quando você quer dar esse jeito, tá errado. A criança grava as coisas, tá ligado? É, na escola eles te forçam a ser igualzinho a todo mundo, né? Igualzinho a todo mundo e todo mundo tem a mesma explicação e todo mundo tem o mesmo entendimento, mas aí sai impossível, porque cada um é único, cada ser humano é único.